Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula No vídeo de hoje pessoal, vou estar fazendo uma fonte de alimentação 127 para 12V Mas você pode estar utilizando a configuração de 220 para 12V É uma fonte pessoal que você vai estar fazendo assim em uma necessidade Caso ocorra de você precisar mesmo É uma fonte de alimentação que não é chaveada É uma fonte de alimentação que não possui transformador Então você vai utilizar assim em uma necessidade Por exemplo, carregar uma pilha, uma bateria Alguma coisa assim que não requer uma corrente tão alta Acender um LED em caso de necessidades extremas Tipo, em caso pessoal desse sobrevivência, sobrevivencialismo Isso, tá bem galera? Então aqui galera, eu vou estar fazendo o circuito pessoal E vocês vão ficando de olho aqui O esboço da fonte pessoal, é isso Aqui é uma entrada alternada Aqui é uma entrada retificada já É um circuito bem bacana Se você quiser dar um pause aí Para estar copiando o projeto Os resistores não estão marcados Nenhum capacitor Mas eu vou estar falando aqui para vocês No vídeo o que vocês podem utilizar, tá bem? Nós vamos precisar de um capacitor de código 155 por 250 volts Você pode utilizar aqueles de fonte de computador De código 105 também dá certo Mas esse capacitor aqui Se você alterar bastante ele Você vai ter uma saída com uma voltagem diferente Então o bacana é você sempre procurar Utilizar os componentes assim Ditos aqui no projeto, tá bem? Nós vamos também precisar de um resistor de 560K galera Vamos ver se eu consigo dar um foco Que é verde, azul e amarelo Dourado no final aqui Nós vamos soldar esses dois componentes aqui Pessoal, olha Estão vendo eles? Em paralelo um ao outro Aí pessoal Esse componente que eu parafusei aqui Pessoal É uma ponte retificadora Nesse projeto galera Pode ser qualquer ponto E retificadora única que você tiver Não interessa se ela é por 50, 100, 200, 300, 1000 volts Tá pessoal? Qualquer ponto e retificadora aqui Única vai servir Tá bem? Mas tem que ser com essas configurações AC no meio Menos e mais Tá bem? Nós vamos pegar um fio aqui pessoal E nós vamos soldar aqui Nesse terminal Do meio AC Tá bem? Mas é o do meio AC galera Do lado do menos aqui É um terminalzinho de jumper Que a gente vai utilizar aqui Nós vamos pegar o capacitor com o resistor soldado em série E nós vamos soldar bem nessa entradinha AC aqui pessoal Ainda aqui galera Pra concluir essa parte No capacitor nós vamos soldar um resistor E esse resistor Ele tem as marcações aqui De verde, azul, prata, dourado Que é um resistor de 0,56 Ohms de resistência Não é 5,6 É 0,56 Do outro lado aqui galera Nós vamos soldar um outro fio aqui Nesse outro terminal do lado AC também Esses dois aqui galera Vai ser a entradinha de energia alternada Vai na tomada 127 Tá bem? Vou soldar um outro arame aqui galera No terminal positivo Da minha ponta retificadora No negativo da minha ponta retificadora Ainda com o sinalzinho de menos Eu vou soldar um fiozinho encapado galera Por que pessoal? Porque eu vou ter que pular aqui por cima né Então se eu colocar um fio descascado pessoal Tem um risco de a gente fechar curto na ponta retificadora Nós vamos precisar para esse projeto também Um capacitor de 22 micro por 50 volts Essa voltagem pessoal É por segurança O nosso projeto vai ter uma voltagem bem menor Mas o capacitor a gente sempre coloca Com a margem de segurança a mais E um resistor de 560 km de resistência Que é verde, azul, amarelo e dourado Nós vamos soldar esses dois aqui pessoal Em paralelo um ao outro Do jeito que está aqui na minha mão Aí pessoal Vai ficar assim Pois bem Vocês sabem que aqui no capacitor eletrolítico Ele tem uma marcação de negativo Tem uma listinha com sinal de menos Esse lado aqui Vai para o menos A minha ponta retificadora O lado que não tem Sinal nenhum galera É o positivo do eletrolítico Vai para o mais Da ponta retificadora Olha Nós vamos soldar assim então pessoal Desse jeito aqui O último componente a ser soldado É um resistor de 2,2 ohm de resistência Que é vermelho, vermelho, dourado e dourado Nós vamos soldar esse componente Na saída do negativo galera Aqui ó No menos a ponta retificadora Bem nessa parte aqui Como vocês podem ver Então galera O nosso circuito já está pronto Entrada de energia alternada Nós vamos soldar uma tomadinha macho aqui Para estar testando E aqui vai ser A saída retificada 12 volts Ou próximo a isso galera Tá bem Aqui vai ser o mais O positivo Seguindo A configuração da ponta retificadora E aqui vai ser o menos Nesse resistor Só que galera Eu devo lembrar vocês Para tomar muito cuidado Por que pessoal Aqui não tem nenhuma proteção Não é isolado Galvanicamente Então aqui ó Vai ter fios Descascados Que vão estar ligados Diretamente Na tomada Então você deve isolar Isso aqui o máximo que puder Utilizando espaguete Para você não estar tocando No circuito Por que galera? Porque você corre o risco De levar algum choque Então Presta bem atenção No que você está fazendo Tá bem pessoal? Aqui no meu caso pessoal O inversor 127 Ele trabalha Em ponte Tá? Meia ponte De 50 E outra meia ponte De 50 Formando né Mais de 110 volts Então o potencial De mim No caso a minha pessoa Para o inversor É de 50 volts Isso não é capaz De dar um choque Né? Apenas tensões maiores De 80 volts São capazes De dar choque Numa pessoa Né? Devido a pele E tal Então galera Na tua rede convencional Você evita E tá tocando Diretamente No circuito Aqui Tá bem pessoal Agora nós vamos Fazer o teste Galera Vamos colocar Nosso multímetro Na escala De energia Contínua Tá? Eu vou deixar Na escala De 200 volts Galera Eu quero ver Quanto que tá dando Aqui na saída Pessoal Tá bem? Então Ponteira preta No negativo Do Do A ponte retificadora E vermelha No positivo Olha pessoal Nós temos Calma aí Nós temos Uma pequena oscilação Mas ela fica Né? Ela chegou Olha Ela fica oscilando Galera Tá? Deixa eu deixar Na escala De 20 volts Pra ver Olha pessoal Aqui nós temos Uma tensão Então Que ela fica Na verdade Ela fica oscilando Olha Ela passou Agora De 20 volts Pessoal Tá? Por que galera? Mesmo eu colocando Uma carga Aqui ó O que que é uma carga Galera? É esse resistor Aqui Porque Ele vai consumir Um pouco de energia Tá galera? Mas não estabilizou Ainda Então no lugar Desse De 560 Kilo Ohm De resistência Galera Você pode Colocar Um resistor De 47K 33K Até mesmo De 10K Tá bem galera? Não vai Aquecer O resistor Tá bem pessoal? Não vai Aquecer O resistor E a fonte Ela vai Ficar estabilizada Ela não vai Ficar Oscilando A tensão Galera Então se você Montar a tua Por via das dúvidas Ela fica Oscilando Assim galera Então é por causa Do resistor Da carga Que você colocou No final Tá bem pessoal? E como o capacitor Ele carrega Até 50V Puderam ver Que essa tensão Chega até 50V Mas se você Colocar a carga Correta Aqui galera Você vai ver Que ele não vai Ficar oscilando Tanto Porque ele Tá com 2V Ele cai Na verdade Até chegar Até 50V Galera Então quando você Coloca Uma carga Certa Aqui no circuito Que vai Tá consumindo Apenas o necessário Galera Você vai ter A tensão No final A tensão Certa no final E estabilizada E se você Quiser colocar No 220V Pessoal Você Altere Esse capacitor Ele continua Por código De 155 Ou código 105 O que você Tiver aí De disposição E a voltagem De 250V Ele sobe Para 400V Para ter Uma margem De segurança E não estar Danificando Tá galera Então se você Gostou desse vídeo Pessoal Se inscreva no canal Ative a notificação Para estar recebendo Vídeos novos Compartilhe o vídeo Para estar ajudando O canal a crescer E deixe aquele Fantástico Like Até mais Galerinha BR Tchau Tchau